Eu entendo que pensar o meio de arte no Centro-Oeste, esse meio de arte envolvendo tanto a produção dos artistas, as instituições formadoras de artistas, as instituições que dão visibilidade e as instituições que tratam do mercado de arte, é entender que isso, na nossa região, se dá de uma maneira muito diversa e muito plural. Exatamente porque nós somos uma região muito grande, com tantíssimas unidades, somos três estados mais um Distrito Federal, com processos de formação histórica muito distintos. E é do encontro desse universo que vem de fora com um universo que eu diria sertanejo, local, que acaba por se criar tanto a linguagem poética dos artistas quanto a própria ideia das instituições e do mercado. Olha, eu penso que nós vivemos num mundo, e no nosso Brasil em particular, um contexto de descentralização. Essa descentralização é uma utopia, mas é também uma urgência. Porque durante muito tempo, tudo que se falava de Brasil correspondia à região Sudeste. Eu venho do Sudeste, posso dizer. Então, há um certo imperialismo interno. Então, um centro cultural, dessa proporção, nesse local, um local que as pessoas vão se sentir convidadas a entrar em locais que, em geral, imagino eu, não sou de Brasil, não convida. E com essa amplitude, com esse projeto, ele representa, na minha opinião, uma tentativa muito positiva de deslocamento do eixo. Porque, na verdade, esse é o centro. Estamos no centro. Eu acho que nós viemos no tamanho do cerrado. O cerrado é grande, o cerrado é produtivo, o cerrado, depois que ele é desbravado, ele é muito... ele é produtivo. Você colhe muitas coisas aqui. Você produz, você planta e colhe muita coisa. Então, nós estamos pegando essa simbologia de tudo que foi feito já nas últimas décadas, tornando-se uma região extremamente rica, que também é rica culturalmente. A região, ela não só prospera de maneira econômica, ela prospera também como sociedade. E o artista é quem registra essas questões sociais de maneira mais poética, às vezes mais incisiva, às vezes mais contestadora. a gente quer dar espaço para que esses trabalhos sejam mostrados, não só aqui. É claro que eles começam a ser mostrados aqui. Mas a nossa ideia é que eles ganhem outros espaços para além do nosso bioma, para além do cerrado. Então, eu fui chamada pelo pessoal da Galeria Cerrado para abrir esse que é o novo centro cultural aqui na cidade de Brasília. E imediatamente nós pensamos, junto com o Divino Sobral, que é diretor artístico da galeria, em fazer no primeiro piso uma exposição que fosse uma retrospectiva dos artistas do centro-oeste alargado. São artistas excelentes, são artistas de uma qualidade estética e também de uma mensagem política muito clara para a região. Uma região com muitas marcas históricas de violência, expressas também nas obras. Nós levantamos mais de 30 nomes, sempre pensando nesse recorte. Artistas racializados, negros ou indígenas. Que seria exatamente aquilo que não está dentro do cânone da história da arte, que sempre foi colocado um tanto quanto apartado. E com isso a gente dialoga com esse grande momento da arte brasileira, que esse momento de revisão da nossa própria história é um recorte que nunca foi feito sobre a produção do centro-oeste. E esse movimento também de dar legitimidade e território sério, um território denso dentro do circuito de arte para artistas que sempre estiveram fora dele. E aí eu sugeri o Rubem Valentim, que Rubem Valentim é baiano, mas ele se muda para o Brasília. E esse momento da obra dele em Brasília é um momento fundamental, porque a obra se agiganta, se avoluma, sai da parede e ganha o espaço tridimensional. Então há uma conversa muito bonita com o Brasília. Para que o nosso voo seja duradouro e definitivo, é preciso envolver a sociedade. Então esse espaço vai ter um programa educativo muito forte. Trazer, inserir. Quando a gente fala assim, arte é exclusiva, é uma palavra que está proibida na nossa equipe. Arte tem que ser inclusiva. E aí E aí E aí E aí Obrigado.